As fotografias são todas de grande qualidade, mas o anuário de uma agência noticiosa não vive apenas a qualidade estética das fotografias, vive também da sua importância noticiosa, ou seja, as pessoas olham para as fotografias e as fotografias devem ajudá-las a entender uma realidade. E desse ponto de vista, não é a estética da fotografia que é relevante, embora evidentemente a transmissão dessa informação ganha muito com a qualidade estética das fotografias. E, portanto, elas são, obviamente, dominadas pelos acontecimentos de 2022, onde se destaca, sem dúvida, a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia é um acontecimento que vai marcar as próximas décadas, não é anos, é décadas. E, necessariamente, nós não sabemos como é que vai marcar, mas uma coisa é certa, será sempre uma realidade, como são as realidades da guerra, cruéis e, ao mesmo tempo, perturbadoras da sequência dos acontecimentos históricos. Isso é a matéria de uma agência comunal ouça. A guerra com os meios modernos, com explosivos de alta potência, com mísseis, com ataques de aviação, é, em ambiente urbano, ou seja, em casas e prédios que não são muito diferentes daqueles que se encontram em certas partes de Lisboa, é particularmente violenta, é particularmente destrutiva e é particularmente mortífera.